Qual o título da Sul-Americana foi mais especial para o Atlético? Então, você já votou lá? Deu 67% em 2018, que foi a primeira taça da Sula. E aí, o que você acha? Você pode entrar no Insta, arroba Show de Bola Curitiba e dar a sua votação também, dar o seu voto, beleza? 2021. 2021? 2021, é. A gente vai lembrar, inclusive, agora o título de 2021. Bragantino. Exatamente. Teremos um reencontro entre os dois times esse fim de semana, né? Muita coisa mudou nesses dois anos, dos dois times. Ô, Thiago. Thiago. Novembro de 2021, estádio Centenário de Montevideo. O confronto Atlético e Bragantino mais importante da história terminou com a segunda taça da Sul-Americana na Galeria Rubro Negra. O furacão é bicampeão da Copa Sul-Americana! Nicão foi consagrado como o ídolo eterno do furacão com um golaço de voleio. Olha, Nicão, golaço! Golaço! Golaço digno de um espectáculo final de Copa Sul-Americana! Eu estava lá também. O Atlético Paranaense quer ser o primeiro brasileiro a conquistar o B no torneio. E aquele título valeu até camisa comemorativa. A atual número dois do Atlético é a Azul, em homenagem ao Uruguai. O goleiro Bento estava no banco lá em 2021. O volante Eric foi titular naquela decisão e segue sendo dono da posição. No elenco rubro-negro, há mais três remanescentes. Mas ninguém joga ou por suspensão ou lesão no próximo domingo contra o Braga. Já do lado do time paulista, são sete os remanescentes. E teve um que mudou de lado. Coedio era do Bragantino e agora é do Furacão. Vitinho, atual destaque do time de Bragança, atuou pelo Atlético no início daquela campanha. Quase dois anos depois dessa final histórica, o Atlético tem um novo encontro com o Bragantino. E agora é o time paulista que vive um momento melhor no Campeonato Brasileiro. Com a vitória sobre o Palmeiras na última rodada, o Braga subiu para a vice-liderança. Com cinco pontos a mais do que o Furacão, oitavo colocado. No ano passado, o Atlético esteve em outra final internacional, a da Libertadores. Enquanto o Bragantino não foi longe nas Copas e terminou o Brasileirão longe das vagas da Liberta. E buscar uma nova vitória sobre o Bragantino, que agora não vale título, é verdade. Mas precisa acontecer. Para o sonho da Libertadores, no ano do centenário, continuar ao alcance do Atlético. Pois é, e agora o Bragantino é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Ô Robson de Lázari, te pergunto pra você. Thiago Helena, o seu não tô enganado, tomou o terceiro amarelo, tá fora do próximo jogo, né? É isso? Boa tarde. É, boa tarde. Você não tá enganado, Mauro Miller. Um abraço pra você. Boa tarde. Boa tarde, ET. Todo mundo que curte o show de bola. Sim, o Thiago Helena tomou o terceiro cartão amarelo no Atlético. Tá fora desse jogo de domingo contra o Bragantino. E aí, o técnico Wesley Carvalho tem duas opções. Kaique Rocha, que é o favorito, ou o Matheus Felipe. Vamos relembrar aqui, o Pedro Henrique tá se recuperando de uma fratura do tornozelo. O Zé Ivaldo foi afastado do elenco principal, que já vai deixar o Atlético ao fim dessa temporada, não joga mais pelo clube. Então, esses são os dois zagueiros reservas. Matheus Felipe e Kaique Rocha. O Kaique Rocha é o favorito pra jogar no lugar do Thiago Helena, fazer a dupla de zaga com o Kaká. Kaique tem apenas 22 anos, só quatro jogos nessa temporada, com a camisa do Furacão. E o último jogo é de péssima lembrança. Foi aquele 3x1 contra o Bolívar, lá na altitude de La Paz, nas oitavas da Libertadores, no dia 1º de agosto. Então, há mais de dois meses sem atuar, o Kaique Rocha é o favorito pra ser, o escolhido pra ser o substituto do Thiago Helena no jogo importantíssimo. Como a gente viu na reportagem do Atlético contra o Bragantino no domingo, o Furacão precisa vencer pra voltar a encostar ou até entrar no G6 do Brasileirão. Mauro.